Goianos e Brasilienses, senadora Leila do Vôlei, minha amiga e irmã de 30 anos, a senadora Zemblar, ela e eu estamos saindo do Palácio do Planalto depois de meia hora de uma conversa prazerosa com o presidente Lula, com o ministro Gui Costa, com o nosso querido Jacques Wagner ali do governo e a própria Leila vai dizer para Goiás e para o Distrito Federal a notícia mais histórica que o entorno de Goiás e do Distrito Federal espera até hoje. É você, madrinha. Obrigada. E padrinho, né, os dois padrinhos aqui, a garantia do presidente da República que iremos realizar a tão sonhada trilha do VLT do entorno do Distrito Federal com Goiás. Então, assim, uma felicidade enorme de ter um grande parceiro aqui, que é o senador Cajuru, que, como ele falou, um irmão, um amigo de mais de 30 anos, estamos fazendo essa dobradinha aqui pra que a gente, até que fim, né, Cajuru, traga o VLT aqui pro entorno do DF e do Goiás. Porque nós dois temos a mesma opinião, né? A gente nunca mais quer ouvir aquela frase em torno. Nem Goiás, nem Brasília. Então, essa é a notícia e não adianta ninguém querer ter crédito e agora foi o presidente Lula que determinou ao ministro Rui Costa e a todos que Leila e eu somos responsáveis em função do PAC. Já a partir do ano que vem, agora de 2024, vai iniciar essa obra pra ficar na história do entorno de Goiás do Distrito Federal, madrinha Leila do Bôlei e padrinho Jorge Cajuru e, é claro, o maior responsável, o presidente Lula. É isso aí. Agradeço o disco. Deus e saúde. Sempre.